Stallone cobra, Rambo, mercenários, todos personagens do ator americano Sylvester Stallone, personagens que tinham como a principal característica a violência. Aqui em Pernambuco, mais precisamente em Jaboatão dos Guararapes, surgiu um novo Rambo. O nome dele, Stallone Rodrigues Nunes, de 23 anos de idade. O nome pesou e ele se espelhou no personagem Rambo para ficar famoso. Primeiro se envolveu em um homicídio, depois agrediu a mulher e o filhinho de apenas um ano de idade. Mas no início da manhã, a polícia finalmente o encontrou escondido na casa de um parente na comunidade Boa Esperança, em Jaboatão Centro. Mas faltava arma usada por ele. Foi aí que, para surpresa dos policiais, o revólver com oito munições estava escondido dentro do ursinho, ou melhor, do ursão de pelúcia. Infelizmente, nessa coincidência, o nome dele é Stallone, dessa vez ele e o uso de pelúcia, os dois se deram mal e estão presos aqui na delegacia de Jaboatão.